ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Oficio da senhora Fabiana Cruz da Silva, portadora de deficiência, afirmando que seu benefício foi bloqueado por falta de curador após a morte de sua mãe, solicitando intervenção da comissão para a resolução do problema. E-mails recebidos através do fale com as comissões da senhora Denise Borges de Souza, mãe da pessoa portadora de deficiência, requerendo o apoio da comissão à aprovação do projeto de lei complementar nº 6 de 2019, que altera o estatuto dos funcionários públicos civis do Estado de Minas Gerais, está distribuído a esta comissão, e do senhor Antônio Miguel, dos Reis Júnior, servidor aposentado da Polícia Militar, relatando que é acometido por sequelas de AVC e solicitando apoio para requerimento de sua autoria, apresentado ao comando da PM, pedindo a recomposição de perdas inflacionárias nos soldos. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de lei nº 573, de 2019, no primeiro turno, deputado Enes Cândido. Projeto de lei nº 779, de 2019, no primeiro turno, deputado grego da Fundação. Projeto de lei nº 86, de 2023, no primeiro turno, deputado professor Wendel Mesquita. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento do deputado Enes Cândido, que requer ser retirado de pauta o projeto de nº 2.850, 202, nos termos do artigo 131 e artigo 32, terceiro do R.I. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam assentados. Aprovado o requerimento. Projeto de lei nº 3.231, 2021, em primeiro turno, de autoria do deputado professor Glaicon Franco, que determina que os hospitais, clínicas e postos de saúde que compõem a rede pública comuniquem formalmente ao Ministério Público casos de vestígio e de maus tratos contra a pessoa com deficiência. Indago ao relator, deputado Enes Cândido, se está em condições de emitir seu parecer. Com a palavra, o deputado Enes Cândido. Sr. Presidente, boa tarde. Estou preparado, sim. Vou fazer a leitura aqui do parecer com o seu relatório e a conclusão final. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 3.231, 2021, com o seguinte relatório. De autoria do deputado Glaicon Franco, o projeto de lei nº 3.231, 2021, determina que os hospitais, clínicas e postos de saúde que acompanham a rede pública comuniquem formalmente ao Ministério Público casos de vestígios e de maus tratos contra a pessoa com deficiência. O projeto foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça, de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de Saúde, examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, e esta concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Arquivada ao final da legislatura passada, conforme o artigo 180 do regimento, a proposição foi desarquivada em atendimento ao requerimento 35.2023, de autoria do deputado Lucas Lasmar, na forma do artigo 180-A do mesmo diploma legal. A pedido da Comissão de Defesa de Pessoa com Deficiência, a proposição foi baixada em diligência ao Ministério Público de Minas Gerais, para que especificasse quais dados deveriam constar na notificação e a ele encaminhada. A Secretaria de Estado da Saúde, para que informasse-se a orientações para o preenchimento e encaminhamento de notificação ao Ministério Público. Compete agora, compete agora a essa comissão emitir o seu parecer em cumprimento do disposto do artigo 188 do combinado artigo 102 do Regimento Interno. Então, em face a esse exposto desse relatório, senhor presidente, nós opinamos pela aprovação do projeto G3.231 de 2021, no primeiro turno, da forma do substitutivo número 2. Segue a leitura. Vou ler aqui agora a emenda do substitutivo número 2, senhor presidente. Estabelece as informações a serem incluídas na notificação compulsória dos casos de suspeita de confirmação de violência contra a pessoa com deficiência, que trata a Lei Federal 13.146, de 6 de julho de 2015. Segue a leitura e a aprovação, senhor presidente. Para a aprovação. Em discussão, o parecer. Se não temos ninguém querendo questionar, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado, o parecer. Aprovado, o parecer. Projeto de Lei nº 14.2023, em primeiro turno, de autoria do deputado grego da Fundação, que assegura direito às pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida ou idosas, bem como a seus responsáveis na aquisição da unidade habitacional, financiada pela Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais. na condição de relator, passo a emitir o parecer. Em discussão, o parecer. Bom, relatório do deputado grego da Fundação. De autoria do deputado grego da Fundação, o projeto de lei nº 14.2023, assegura direitos às pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida ou idosas, bem como a seus responsáveis, na aquisição de unidade habitacional, financiada pela Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, Coab-MG. O projeto foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça e de Defesa dos Direitos da pessoa com deficiência de assuntos municipais e regionalização e de fiscalização financeira e orçamentária, examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça. Esta conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma original. Por guardar semelhança de conteúdo, foi anexada a proposição nos termos do segundo artigo 173 do Regimento Interno, projeto de lei nº 132.2023, de autoria do doutor Jean Freire. Compete agora esta comissão emitir o seu parecer em cumprimento do disposto no artigo 188, combinado com o artigo 102.202 do Regimento Interno. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 14.2023, no primeiro turno, com a emenda nº 1, a seguir apresentada. Desse ao inciso 1 do artigo 1º, a seguinte redação. Artigo 1º. A reserva de, no mínimo, 5% das unidades habitacionais da Coab para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida e 5% para pessoas idosas, bem como para seus responsáveis de regulamento. salas de comissões, dia 2 de maio de 2023. Em discussão, o parecer. Não há oradores escritos, encerra-se a discussão. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Eu gostaria aqui de fazer um parêntese e parabenizar o deputado Grego por esse belo projeto. Pessoas com mobilidade reduzida e que têm deficiência, e pessoas idosas, ele pediu que tivessem direito às pessoas idosas 5% das moradias, e as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, 3%. Nós fizemos a seguinte emenda. Passamos todos os dois casos para 5%, entendendo que as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, quando elas são crianças, são pequenas, elas são bem acolhidas pela família, pelos parentes. À medida que elas vão crescendo, vão se envelhecendo, geralmente as famílias, o pai e a mãe, já não estão mais aqui, eles são abandonados pela família. Então, se a pessoa tem uma residência, tem uma casa própria, a família, talvez com o intuito de morar ali juntos, eles os acolhem até o final da vida. Então, eu achei importante colocar essa emenda, passando de 3% para 5%, também no caso das residências, o direito às residências da Coab, também para as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Por isso, para que elas sejam acolhidas na terceira idade, porque senão elas seriam abandonadas, especialmente se não tem onde morar. Então, primeiro, a importância da moradia para essas pessoas. E segundo, é porque os seus parentes, sabedores, que eles têm uma residência própria, vão querer morar juntos e vão acolher essa pessoa. Então, eu quero parabenizar, mais uma vez, o deputado Grego e explicar por que nós fizemos essa emenda, passando de 3% para 5% em todos os casos. Muito obrigado, parabéns ao Grego. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do autor Cristiano da Silveira. O deputado que subscreve requer, a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, terceiro, A, do Regimento Interno, seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Passos, pedido de providências para promover a capacitação dos servidores da Secretaria de Educação Municipal e dos profissionais de atendimento especializado a pessoas com deficiência nas escolas do município, diante das falas da Secretaria Municipal de Educação, senhora Rosa Maria Cardoso Beraldo, em entrevista concedida à emissora de rádio. Sala de Comissões, 25 de abril de 2023, deputado Cristiano Silveira. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. É outro requerimento do deputado Cristiano, excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, 3º A do Regimento Interno, seja encaminhada à Prefeitura Municipal de bom sucesso, pedido de providências para regularizar o fornecimento de professores de apoio para crianças e jovens com deficiência na Escola Municipal Antônio Roquim. Sala de Comissões, 26 de abril de 2023, deputado Cristiano Silveira. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. E, por fim, mais um requerimento do deputado Cristiano Silveira. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, 9º, do artigo 233, 10º do Regimento Interno, seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, pedido de informações a respeito da formação e capacitação dos profissionais para a abordagem e atendimento das pessoas com deficiências do neurodesenvolvimento. Sala de Comissões, 26 de abril de 2023, deputado Cristiano da Silveira. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Eu gostaria, antes de encerrar, só fazer um adendo. O deputado Cristiano da Silveira, em um dos seus requerimentos, ele pede que a escola forneça professores de apoio. Eu disse na última reunião, na última audiência pública sobre autismo, que, geralmente, a professora de apoio, apenas e tão somente, é muito pouco para uma escola. Porque a professora de apoio, às vezes, nem sempre ela é uma professora preparada, tem que ser uma psicopedagoga, uma psicóloga. Porque, geralmente, a criança, quando tem um autismo ou outra deficiência, ele atrapalha o andamento da aula das outras crianças. E a professora, então, querendo se ver livre daquela criança, coloca-se em uma sala isolada com uma professora de apoio. Geralmente, essa professora de apoio, a maioria das escolas, na maioria das cidades, essa professora de apoio não tem capacitação para atender aquela deficiência, no caso, por exemplo, o autismo. Porque ela não é uma psicopedagoga, ela não é uma psicóloga. Ela é uma professora, às vezes, comum, que sabe dar aula, mas não entende psicologia. Então, aquela criança, nada mais está acontecendo com ela que é uma exclusão. Aquela criança está sendo excluída do MEI e dos outros alunos. Então, nós precisamos exigir das escolas que tenham uma equipe multidisciplinar. Nós precisamos ter uma psicopedagoga, uma psicóloga, uma fonoaudióloga, e, de preferência, em alguns casos, uma fisioterapeuta. E também um psiquiatra, eventualmente, pelo menos uma vez por mês, tem que ser assistida pelo psiquiatra. A maioria das cidades, mesmo que sejam cidades pequenas, ela tem os PSFs, tem esse grupo todo. Tem psicóloga, tem fisioterapeuta, tem, inclusive, psiquiatra. Então, precisa dessa assistência a essa criança com deficiência. Não é apenas uma professora de apoio que, às vezes, não tem essa capacitação. A criança estará apenas sendo excluída da sala de aula e não está aprendendo muito. Aprendendo apenas o BEBA, o A-E-I-O-U. E isso é muito pouco. Então, nós precisamos exigir das prefeituras e das secretarias de educação que tenhamos uma equipe multidisciplinar, no mínimo, uma psicopedagoga, acompanhando essa criança com deficiência. É isso que eu queria acrescentar nesse requerimento do deputado Cristiano da Silveira. Na questão de ordem, senhor presidente. Tem um projeto de minha autoria tramitando na casa, inerente a esse assunto que o senhor acaba de falar, desse requerimento, sobre o auxílio psicossocial nas escolas. Então, está tramitando aí na casa. Muito obrigado. Converge com toda a sua fala. Pois é. Deputado Enes Cândido é um deputado da área de saúde e é muito preparado nesse sentido. Então, o senhor está convergindo conosco, está somando a nossa fala. Isso é uma coisa boa. Vamos fazer com que esse projeto tramite rapidamente e seja aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. 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 Obrigado.